Perguntei ao vento Terras da perdição Parco e império Mil almas Por pau de canela E mazagão Pata de negreiro Tira e foge à morte Que a sorte é de quem A terra morre E no peito guardou Cheiro da mata eterna Laranja luanda Sempre em flor Pata de negreiro Tira e foge à morte Que a sorte é de quem A terra morre E no peito guardou Cheiro da mata eterna Laranja luanda Sempre em flor E no peito guardou Que a sorte é de quem A terra morre